Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Não Pare, da Midian Lima, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá, então? Bom, música eu achei fácil, tá? Fácil e bonita de tocar, né? Música está em Mi maior, tá? Depois tem uma subida de tom lá na frente, mas a gente vai ver lá na frente. E vamos para a introdução aqui. Introdução da música. Mi com nona, Si com Ré sustenido, Dó sustenido menor com sétima e Lá maior, ok? Vamos pegar a melodia da introdução, tá? Essa aqui eu acho que até para os iniciantes vai facilitar. Eu vou tocar aqui uma vez. Só isso aqui é a introdução, tá bom? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Sobre o Mi maior, tá? Vamos fazer o baixo aqui. Eu estou fazendo bem fechadinho, por quê? Porque segundo eu ouvi na música, tem bem pouca nota na mão esquerda, tá? Chega a ser praticamente só a tônica soando, tipo assim, ó. Tá vendo, ó? Tá? Então assim, vamos fazer bem simples mesmo para não ficar tão diferente da música. Como que vai ficar então? Sobre o Mi, você vai fazer aqui, ó. Ok? Aí agora o Ré com Fá sustenido, ó. Você vai só tirar esse dedo e colocar ele aqui, ó, tá? A melodia é a mesma, tá? Então, ó, no Mi, ó. No Ré com Fá sustenido, a mesma melodia. Dó sustenido menor, a mesma melodia, ó. Aí faz. Cai no Lá. Tá? Sem a nota da ponta, tá? Só isso aqui, ó. Ok? Vou fazer uma vez bem devagarzinho, então. Vamos lá. E aí vem pra cá, ó. Tá bom? E vou fazer da forma mais simplificada possível para você que é iniciante conseguir tocar. Fazendo só uma nota na mão esquerda, tá? Não é para usar esse dedo, hein? Vigia na terra dos viventes, hein, crente? Tá? Eu estou fazendo assim que é para você poder visualizar, tá? Quando for uma nota, você usa o polegar, tá? Ou usa aqui, ó. Ok? Então, vamos lá, ó. Beleza. 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 Bom. Aí começa a cantar, né? Eu vou passar aqui para quem é iniciante, tá? A ideia aqui de uma forma de conduzir a música, tá? Aqui, eu, por exemplo, tocaria aqui, ó. Amanheceu. Nada pesquei. Só que eu sei que vai ficar um pouco complicado. Então, para quem é iniciante, eu recomendo que você fique só nessa pulsação, tá? Amanheceu. Aqui, ó. Tá vendo? É Mi com nona, ó. Nada pesquei. Olha o faz tenido, ó. Parecia ser apenas mais um dia. Eu estou usando no Lá, Lá com nona, tá? Então, eu vou passar os acordes dessa parte, ó. É. Vou passar tudo natural, tá? É... Depois você põe as nonas e as sétimas onde você quiser aí, tá bom? Na cifra, que está aí na descrição do vídeo, eu pus nona e sétima e alguns acordes aí, conforme está na música. Aqui no tutorial, eu vou tocar tudo bolachão. Vamos lá. Mi maior. Ré... É... Si com Ré sustenido. Olha, eu me enganando já. Aqui, nesse caso, a sonoridade vai ficar legal aqui, tá? Ó. Si... Com Ré sustenido, né? Apesar do meu teclado virtual estar mostrando Mi bemol, né? Ele vai se libertar. Vamos lá. Mi... Si com Ré sustenido. Ó. São quatro vezes. Um... Dois... Três... Quatro... Um... Dois... Três... Quatro... Tá vendo? Aí vai para o Fá tende menor. Aparece... Um... Dois... Três... Quatro... Tá vendo? Então, ó. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Não sei se assim canta. Mas, ó. Os tempos vão ficar, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Tá vendo? E o Lá, quatro. Um... Dois... Três... Quatro... E aí volta, né? Estava cansado. Mesma coisa. Mi... Sem forças. Desanimado. Ré com Fá sustenido. Quatro tempos para cada acorde. No Fá sustenido menor, agora vai vir a mesma ideia, ó. Três com Fá sustenido. Um... Dois... Três... Quatro... Um... Dois... Três... Quatro... Beleza? Só isso. Tá? Você que é mais avançado, joga uma nona aqui, ó. Mas eu... Tá vendo? Mi com nona. Nada pesquei. Aí, ó. Fá sustenido menor com sétima. Parecia... Darará... Papá... Darará... 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 Beleza? Vamos lá. Deus conhece sua estrutura. Eu tô lendo a letra aqui porque eu não sei cantar a música. Deus conhece sua estrutura. Tem quatro acordes, tá? Então a gente pegou a primeira parte e vamos pra segunda. Vai ser Mi. Deus conhece sua estrutura. Mesma contagem, tá? Ré com Fá sustenido. Sabe o que está fazendo. Agora vai vir Dó sustenido menor. Mesmo que seja difícil, não... Lá, né? Não pares, ele está vendo... Repete agora... Não, não repete não. Agora vai ser igual a primeira parte, tá? Colha... Mi, colha todas as suas lágrimas... Ré com Fá sustenido... Olha, eu errando o acorde. É... Si com Ré sustenido... E mandou eu te falar... Beleza? Fá sustenido menor... Pegue o que ele te entregou... E volte para o mar... Que é o teu lugar... Beleza? Então vamos tocar até aqui pra ver... Tá? Porque eu acho que eu falei acorde errado aí. Vamos lá. Então amanheceu... Ó... Amanheceu... Mi... Nada pesquei... Si com Ré sustenido... Parecia Fá sustenido menor... Ser apenas... Mais... Mi com Sol sustenido... Tá vendo? Ó... Mais um dia... Lá... Como qualquer outro... Estava cansado... Mi... Sem forças... Desanimado... Si com Ré sustenido... Fá sustenido menor... Fá sustenido menor... Falando rápido... Decidida... Larga tudo... Mi com Sol sustenido... E... Parar... Lá... Agora vamos pra outra parte... Mi... Deus conhece sua estrutura... Si com Ré sustenido... Sabe o que está fazendo... Dó sustenido menor... Mesmo que seja difícil... Não... No pare... Você vai jogar lá... Ele está vendo... Mi... Colheu todas suas lágrimas... Mi, né... É... Si com Ré sustenido... E mandou eu te falar... Tá... É... Fá sustenido menor... Pegue o que ele te entregou... Mi com Sol sustenido... E volte... Para o mar... Lá... Que é o seu lugar... Dê um break... Quem mandou largar a rede... Quem mandou você parar... Ah... Me achei... Volte para o mar alto... No lugar da tua vergonha... Eu vou te honrar... Vamos pegar aqui então... Quem mandou largar a rede... Quem mandou você parar... Volte para o mar alto... No lugar da tua vergonha... Eu vou te honrar... Vamos pegar aqui então... Quem mandou largar a tua... Rede... Quatro tempos... Quem mandou largar a tua rede... Um... Dois... Três... Quatro... Aí vai para o Si... Um... Dois... Fá sustenido... Menor... Um... Dois... Três... No quatro... Mi com Sol sustenido... E aí vai para o Lá... Quatro tempos no Lá... Um... Dois... Três... Quatro... Mi de novo... Si... Fá sustenido menor... Mi com Sol sustenido... Lá... Aí vai fazer... Filho... Eu vou te honrar... E volto para a introdução... Beleza? Bom... Fez isso... Tá? Da introdução... Volta para o... Deus conhece sua estrutura... Vamos tocando aí... Vamos seguindo... É... Sabe o que está fazendo... Mesmo que seja difícil... Não pare... Ele está vendo... É... Cadê a letra? Coleu todas suas lágrimas... Aí faz até um negocinho legal na voz, né? E mandou eu te falar... Pegue o... Pegue o... Pegue o que ele te entregou... E volte para o mar... Que é o seu lugar... Aí vai... Quem mandou largar... Largar a rede, né? Quem mandou largar a rede... Quem mandou você parar... Volte para o mar alto... No lugar da tua vergonha... Eu vou te honrar... Quem mandou largar a rede... Quem mandou você parar... Volte para o mar alto... No lugar da tua vergonha... Eu vou te honrar... De novo... Filho, eu vou te honrar... E a introdução agora... O vocal faz junto... Tem esse... D-manto aqui... Bem nessa partezinha aqui... Cadê? Pã... Pã... Beleza? Aí volta... Pã... 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 Aí agora... Vai para a ponte, tá? Antes da gente ir para a ponte, né? Eu não sei se você já conhece... Mas eu tenho um curso online... Ok? Com uma plataforma exclusiva... Aulas exclusivas... Com técnicas... PDF para baixar... E suporte que eu dou... Para os alunos... Dentro de um grupo VIP... Tá bom? Bom... Fica aqui o meu convite... Para você vir estudar comigo... Ter acesso a conteúdos exclusivos... Que eu não posto no YouTube... Tá bom? E você vai poder... Tirar a sua dúvida... Comigo... Tá? Você vai poder falar diretamente... Comigo... Ok? O link do curso está aí na descrição... Tá bom? Então você vai ver aí embaixo aí... Seja um aluno VIP... E tem o meu site... Entra lá... Que tem um preço bem bacana lá... É... São 12 vezes no cartão de crédito... De R$25,04... Que é um valor bem baixo... Tá? E o seu acesso vai ser permanente... Tá? Então é um acesso por tempo ilimitado... Tá? Não é como outros cursos por aí... Que é dois anos de acesso... Um ano de acesso... Não... No meu é ilimitado... Se você precisar parar... Para cuidar da sua vida... E depois voltar a estudar... O seu acesso vai estar lá... Tá bom? Vamos continuar então... Vamos para... Para a ponte... Vamos lá... A ponte vai ser o seguinte... Fástenido menor... Não é hora de parar... Vai ficar aqui ó... Não é hora de parar... Não é hora de parar... Deus contemplou... Seu caminhar... Eu sei... É difícil prosseguir... Quando tudo lhe faltar... Esse cenário vai mudar... A sua hora chegará... É... A tempo... A tempo, né? A tempo pra tudo... Beleza? Então... Deixa eu ver essa parte aqui... Cadê? Esse cenário vai mudar... A sua hora chegará... A tempo pra tudo... Aí daqui vai subir de tom... Vamos ver só essa parte, tá? Vamos contar esses tempos... Para ver esses acordes... Vai ser... Eu vou falar os acordes... E depois a gente vai ver os tempos... Fá sustenido menor... Mi com Sol sustenido... Lá... Si... Dó sustenido menor... Vai vir pro Mi... Fá sustenido menor... Mi com Sol sustenido... Lá... Si... Dó sustenido menor... E aí aqui vai terminar num Si com quarto... Beleza? Então vamos ver os tempos... Um... Dois... Três... Quatro... 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 Um... Dois... Quatro... Um... Essa aqui é a parte da ponte, tá? Porque é muito acorde, então um pouco tempo Então não dá pra eu tocar, cantar e falar o acorde ao mesmo tempo Aí vem a cabeça Não é hora de parar Deus contemplou Vou fazer só segurando o acorde Não é hora de parar Deus contemplou Seu caminha Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Beleza? Parou? Vai subir de tom Quem mandou largar a rede Isso aqui é só Quem é acostumado a cantar Que vai subir de tom sem preparação, tá? Vai pra Fá Essa subida vai ficar aqui, ó Quem mandou largar a rede Fá maior Quem mandou você parar Fá com Lá Se bemol Beleza? Então esses acordes Vamos de novo Vamos de novo, né? Quem mandou largar a rede Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volta Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Aí a gente vai fazer agora a introdução Meio tom acima Vai ficar aqui, ó E aqui não é invertido, tá? É Dó Vamos pegar o final, tá? O final Vai ser aqui, ó Beleza? Aí aqui vai pra um Dó Beleza? Dó Dó E aí vai vir pra cá, ó Tá bom? Vamos fazer com o dedinho, né? Vamos lá Beleza? Agora Dó Ré menor E a música acaba aqui, tá? Acaba na subdominante, né? Acaba suspensa, né? Como a gente fala, né? Tá bom? Beleza? Então assim Música Razoavelmente fácil, tá bom? E é só você ir contando os tempos aí que você conseguir pegar certinho, tá bom? Não se esqueça, tá? Se quiser estudar comigo, entra no link aí embaixo e vem ser o meu aluno, tá? Cifra da música na descrição Apostila com seus sem louvores, né? Link na descrição, tá bom? Então, fiquem com Deus E Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus E até a nossa próxima aula, nosso próximo tutorial Tchau!